E parece que a Rocan tá lá em cima, lá ó, fazendo... tocando todo mundo, tá ligado? Nossa, mano, ferrou, hein? Salve, rapaziada, filmeza total, senhor e todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, também começando o vídeo, é um pesado na área. E dessa vez, mano, a gente tá aqui numa vila dos gringos, rapaziada. No Alphaville, mano, Alphaville de Bauru, tá ligado? Só os gringão aqui. Ali na frente já é um condomínio, é rodeado por condomínio. Então, rapaziada, se liga aí, ó, polinho top, mano, de noitão aqui. O bagulho chama atenção demais. O bagulho tá top demais, rapaziada. Ó o Xenonzão clareando o verdão lá na frente, painelzinho dentro. Pra muitos que não viram ainda por dentro. Rapaziada, então a gente tá aqui, mano, a gente tá fazendo um vídeo, um meio de carro vlog um pouco diferente do que a gente costuma fazer. A gente sempre tá gravando aí na parte do dia, né, rapaziada? Então a gente vai fazer um carro vlog aqui na vila dos gringos aqui, de noitão mesmo. Pega, mano, pega a visão, tio. O bagulho chama, filho, o bagulho chama. E, rapaziada, vou falar pra vocês, mano, tá frio pra caramba aqui por causa do rio ali, tio. Se liga no bagulho. O negócio chama atenção demais, rapaziada. Rolêzão brabo. Mano, carro vlog tipo esse, você só encontra aqui no meu canal, mano. Canal do gato, tá ligado? Olha aí o Xenonzão clareando. Xenonzão ali que a gente colocou há pouco tempo também, que tinha queimado. Mano, o polinho tá flagrante. É, rapaziada. Então, mano, vamos deixando muito like, vamos se inscrever no canal e a gente vai montar no carro. Vamos dar um rolezão monstro aqui, vamos ver o que pega. É, mano. Então, bora montar aqui no polão. Olha o bagulhozão. Chamando, fi. Rapaziada, tá frio ali fora, hein. Por causa do rio que tem ali. Mas, dá nada não. Curtiu aquele carro vlog pesadão. Então, pra quem não viu, rapaziada, essa visão que a gente tem dentro do polo aqui, mano. Uma visão pesada. Pegar o polão, fi. Olha o barulhão chamando, ó. Ó, cê é louco, pai. Colocar uma musiquinha aqui braba. Que a gente baixou hoje, mano. De curtir pra caramba, velho. Acho que no rolezão vai ficar da hora essa musiquinha aqui. Colocar só de ambiente mesmo. Mano, tamo dando uma rolezão aqui na Vila de Gringo. Rapaziada, aqui na frente aqui é o Alphaville, mano. A gente vai contornar por lá. Mano, aqui só moram os gringão mesmo. Só os gringos, fi. E ó essa visão, rapaziada. Se liga na visão. Que a entrada do condomínio do Alphaville, a gente não vai entrar, né. Porque cê é louco, velho. A gente tá bem longe disso aqui. Bem longe desse patamar. Vai quem sabe um dia, né, rapaziada. Só pode deixar de sonhar, né. O vídeo é um monstro pra vocês, rapaziada. Tamo aqui. Dando uma rolezão na Vila de Gringo. Alphaville, cê tá ligado, né, velho. Só mora os gringão mesmo. Mas... Cê é louco, gente. Passa longe. Que a entrada do condomínio, rapaziada. E mano, vídeo é um pesado. Se liga nessa visão, tio. Mega, mano. Nossa, top demais, hein. Alphaville, velho. Os bagulhzão é chave demais. Rolê dos gringos. Mano, os gringão ali dentro, ali, velho. Cê é louco. Falar pra cê. Cada casarão. E a gente tá aqui, velho. Na Alphaville aqui tem uma avenida muito top, rapaziada. Ali na frente, na parte de cima, lá. Lota de carro. E parece que a Rocan tá lá em cima, lá, ó. Fazendo... Tocando todo mundo, tá ligado? Nossa, mano. Ferrou, hein. Rocan tá lá em cima, pai. E... Rapaziada, vou falar pra vocês, mano. Aqui é um lugar da hora pra se gravar uns vídeos aí. Tá ligado? E lá em cima tá a Rocan, velho. Pra nós passar... Pra quem não sabe aí, rapaziada. Meu documento venceu. E não teve como eu ir lá fazer. Porque... Porque cê tá ligado, rapaziada. Tá fechado tudo. Então não tem como fazer, cara. Já fui atrás pra ver. Tá complicado fazer isso aí, rapaziada. Vou falar a verdade pra vocês. E é isso aí, velho. Vamos colocar a máscara aqui. Porque cê tá ligado, né, velho. Tempo desse. A gente não pode ficar sem máscara também, né. Moscando. Atrapalha um pouco pra falar. Atrapalha sim, rapaziada. Falar a verdade pra vocês. Atrapalha um pouco sim. Mas... Nada demais. E é isso aí, rapaziada. Vamos deixando muito like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho de notificação. Pra receber todos os vídeos novos no seu celular aí. E é isso aí, velho. Só agradeço por tudo. Que vocês estejam fazendo aí por mim aí. Na correria dos vídeos. Muito obrigado mesmo de coração. Só tenho a agradecer a todos que estão sempre fortalecendo a nossa caminhada. E é, mei. Vê linha de rica que é da hora de dar um rolezinho, rapaziada. Mas a polícia tá embaçando. Cara, toda vez que eu venho aqui, mano. A polícia manda vazar. Mano, não sei porquê, cara. Aqui ninguém fica aglomerado, tá ligado? As pessoas param, velho. Pra ficar olhando a paisagem. Mas cada um fica dentro do seu carro, mano. Não sai. E... E aqui os homens já chegam tocando serra, rapaziada. Mas, mano. Mano, tá vindo um carro aqui atrás, velho. Pensa na velocidade. O cara quer passar de todo jeito aí, velho. E é, rapaziada. Esse arrocante vai lá em cima. Ela ferrou, hein, rapaziada. Porque, mano. Tô com o documento vencido do carro, cara. Falar a verdade pra vocês. Tô com o documento vencido porque tá tudo fechado. Na minha cidade que tá tudo fechado as coisas. Não tem onde fazer documento. Já fui atrás pra tentar fazer. E não tem, mano. Não tem lugar. Tá complicado. Falar pra vocês mesmo. De verdade. Para do polão ali, fi. Tá pisando no bagulho, hein, tio? E parece que o carro canta lá em cima, lá, tio. Vamos ver se tá lá em cima. Pô, mano. Aí vai quebrar nosso rolê, hein, rapaziada. Falar pra vocês, mano. Tá complicado, cara. Onde a gente vai, mano? A gente não pode ter paz mais, tá ligado? Você para no bagulho ali e os caras já chegam tocando C. Não é assim que funcionam as coisas, né, cara? Tem que instruir pra lá. Se tiver aglomeração, algum fica, né, cara? Mas não tem, mano. Não tem ninguém, tá ligado? Se eu tiver, tipo, por exemplo, assim, rapaziada. Se eu tiver parado ali, ó. Gravando os vídeos, tá ligado? Se eu tiver gravando os vídeos ali, os caras já mandam vazar, velho. Que não pode. Eu não entendo, velho. O bagulho tá aí a doença, né, mano? Mas tá ligado, né, velho? Não tem como, rapaziada. Falar pra vocês de verdade, mano. De verdade. Olha o seu cã aí, ó. Não tem jeito, velho. De verdade, rapaziada. E é assim que as coisas funcionam, cara. De pouco em pouco a gente vai conseguindo, mano. As coisas, tá ligado? Se curando. Olha o seu cã aí, ó. O seu cã passou aí, ó. Estralando, mano. E a gente vai aproveitar pra ir embora, mano. Porque como que a gente vai ficar gravando com os caras aqui, velho? Tem como, pai. Os caras passaram estralando lá pra onde estão os moleques. Lá em cima, lá, velho. Então vamos vazar, rapaziada. Vamos vazar porque, mano. Tá ligado, né? Como que é? Aquele rolezão pesado, tipo. E vai demorar um pouco pra gente gravar um vídeo em paz, né, mano? Pra parar ali e conversar com vocês. Gravar mais tempo. Porque os caras estão sempre na bota, velho. É complicado, cara. Falar pra vocês. É de verdade. Mas... Se é assim que as coisas, né, rapaziada? Então... Bora pra casa. Bora dando sinal ali pros caras ali, né, mano? O cara nem percebeu, velho, que é os homens. Nem sinal, né, velho? Não é pra ficar ninguém. Todo mundo tá vazando. E aqui é uma vila dos gringos, rapaziada. Rolezão na vila dos gringos. Uns gringão mesmo aqui. Bora uns boysão ali na Alphaville. E aqui a paisagem é da hora, cara. É que não deu muito pra gravar pra vocês, rapaziada. Aqui, mano, o bagulho molhou. Bora, né, rapaziada? Dando sinal ali pros caras, fi. Os caras tá voltando de ré, tio. Tem um cara da caminhoneta. Ela tá voltando pra trás, tio. O Fox tá voltando de ré, tio. Tchau. Caramba. Mano, tem uma vez aqui. Ó, os rocão parou lá em cima, lá, velho. Tá lá em cima, lá, ó. Paradão lá, tio. Fecharam o bagulho mesmo, pai. Ó, ninguém passa lá, mano. Fizeram o comando, fecharam dos dois lados da avenida, mano. Ninguém passa, passou, vai ter que parar no bagulho, tio. Nossa, por pouco, mano. Que não pega nóis, tio. Sem documento. Caramba, velho. Dei sinal pros caras ali. Os caras já foram vazando, mano. Rapaziada, a gente vai pegar um pouco da pista aqui, tá ligado? Vou pegar um pouco da pista aqui. Então, mano, espero que vocês curtam a câmera aí. Não deu pra gravar muito a venda dos gringos ali, tio. Porque moeou, você viu? Os PM já chegou, já tocando todo mundo, fi. Mano, ninguém tá aglomerado ali, rapaziada. Olha lá, daqui vai dar pra ver a avenida. Olha lá, mano, os caras fecham dos dois lados, velho. Ninguém para, ninguém passa, velho. Olha lá, eu dei sinal pro cara, mano. O cara vai passar lá, fi. Vai parar lá, já mandou parar, já, ó. Já mandou parar, fi. Falei, mano. Socan, cada um de cada lado. Olha lá, ó. Forou o cara, velho. Eu dei sinal de luz pro maluco, fi. O cara não escutou. Aí, ó. Se lascou, mano. É, rapaziada. O negócio é louco. Não deu pra gravar, não, mano. Estamos voltando pra casa aí, tio. Porque isso é louco, mano. O negócio fechou ali, mano. Socan apareceu. Começou a tocar todo mundo, tio. Bora pra casa, então, né, velho. Preciso regularizar esse documento do carro, velho. Nossa, não sei não onde eu vou pra regularizar. Porque tá complicado, cara. Falar pra vocês mesmo, de verdade. Tá complicado, velho. Tudo fechado. Mas estamos pegando uma parte da pista aqui. Espero que esteja ficando top, mano. A posição da câmera aí, a qualidade da câmera. Mano, tá vindo uns carros estralando aí na pista, velho. Aí, ó. O cara vai passar chutado, mano. Eu tô dando certo aqui que eu vou entrar no bagulho. Porque ele tá fechado, tio. Ó. O cara não tá nem vendo, mano. Paulão desnovo. Os caras passam estralando. É. Eu acho que nunca peguei pista à noite. Pelo menos isso a gente pegou, rapaziada. Fui tentar gravar o rolezão na Vila dos Gringos. Mas não deu não, mano. Deu não. Só que o cara chegou lá. Mandando todo mundo vazar. Então bora pra casa, né, velho. Bora pra casa. Parado de enrolação. Só tem a agradecer, mano. A cada um aí que tá sempre fortalecendo, mano. A gente tentou, rapaziada. A gente tentou, mano. Gravar, mas não deu. Não deu, cara. Os caras embaçou lá, fi. Os caras chegam lá, fi. Botamos os caras pra correr, tipo. Mas é isso aí, velho. Deu pra gravar um pedaço da avenida do Alphaville lá, fi. Isso é louco. Mano, e tava frio. E tá frio lá fora, rapaziada. Falar pra vocês, mano. Tá frio demais, cara. De verdade, mano. Desci ali perto do riozinho pra gravar pra vocês. Falar pra você, velho. O negócio apertou, velho. Friu pra caramba, velho. Nesse tempo aí a gente não pode ficar pegando gripe não, hein, velho. Porque cê é louco, pai. Pegou gripe, pegou dor de garganta. Pegou esses negócios aí e ferrou. Mas é, rapaziada. Deixamos um vídeo aí com vocês aí. Tá mó escurão aí, rapaziada. Mas acho que o farolzinho tá pegando bem lá na frente. Lá tá clareando pra caramba. Acho que vai dar uma posiçãozinha boa, assim. Uma qualidade de câmera. Vai pegar bem. Rapaziada. E por pouco, mano. A hora que a gente pensou em dar um rolezinho, velho. O Rocan fechou a avenida, cara. Se eu passasse lá, eu ia ficar sem o carro, tipo. Ah, mas tá sem documento. Eu não sei como tá funcionando. Muitos me falaram. Eu conheço muitos colegas que também estão andando sem documento. O documento vencido do carro. Porque, mano, tá tudo fechado, velho. Tudo fechado. Os caras já foram atrás. Eu já fui atrás. Também tá fechado. Então eu não sei como fazer, cara. Então eu acho que vou ter que dar uma vasculhada na internet pra ver como que... Se eu consigo fazer ou não pela internet. Porque até abrir essas coisas aí é complicado. Ficar andando com medo é complicado, mano. Pra gente que não anda errado. Mas a gente vai achar um jeito aí de fazer, cara. Voltando pra casa aí. Não deu pra dar aquele rolezão monstro na Vila dos Gringos. Eu ia passar num outro lugar mais claro lá. Um lugar mais top. Ali, rapaziada, aquele ponto ali lota de gente, cara. Era da hora demais. Já vi muitos... Quando eu saí do trânsito de sexta-feira, eu ia com meus colegas lá trocar umas ideias. A gente parava lá. Ficava conversando. Olhando a natureza, mano. Os caras colocavam o somzão lá. Porque lá, tipo, é um pasto. Aí, ó, a família lá em cima, lá onde nós estávamos. E lá em cima, lá, é pasto, mano. Então, o som, ele abafa ali, né? Mas... Mas é isso aí, rapaziada. Vamos ouvir de um monstro na área pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Sei que... Teve que sair, dar o pinote de lá. Mas acho que valeu a pena, rapaziada. Valeu a pena. Acho que deu pra gravar um vídeo em monstro. Mostrei pra vocês como que é o polo de noite ali. Como clareia e tal. Já deu pra mostrar pra vocês. E é isso aí, men. Compartilho máximo. Vlogzão diferentão aí. Tamo junto, mano. E logo, logo a gente tenta aí gravar uns conteúdos diferentes na Vila dos Gringos. Na parte do dia. Porque na parte do dia eu acho que não... Não mó é de PM lá. Eu acho que não, né? Porque, cara... Querendo ou não, não estraga, mano. A gente tá gravando lá. Os caras mandam você vazar no meio do vídeo. Aí vai dar ruim, né? Então... Sei lá, velho. Como que eu vou gravar desse jeito. Por isso que eu tô gravando mais carro vlog pra vocês. Porque não tá dando pra parar, não, cara. Você para no meu lugar, os caras já mandam você vazar. Mas é isso aí, men. Vamos ver quantos minutos deu. 14 minutos. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. É nóis. Tamo junto e fui, men. E aí Tchau, tchau.